A gente sabe que lutou por muito tempo para que a gente tivesse um ensino de arte na educação básica. A gente, se for analisar o histórico do ensino de arte no Brasil, passando pelas escolinhas, pelas questões tecnicistas, e uma luta hoje para que se mantenha o ensino da arte, da sociologia, da filosofia, entre outras coisas. Mas eu sempre paro para pensar, para que a gente tem arte na escola? Como eu comentei a vocês, eu trabalho na universidade, mas também trabalho na educação básica. E às vezes os meus alunos da educação básica me questionam isso. Professor, mas por que eu preciso aprender isso? Para que tem arte na escola? Isso me levou a uma reflexão, e que é a chave dessa unidade, que é pensar, mas para que tem arte? E o que tem sido feito nas escolas em relação a essa questão do ensino da arte? O que tem sido ensinado nas escolas? E eu acabo refletindo que existem inúmeros benefícios para o ensino da arte. Existem inúmeros benefícios que vêm para os nossos alunos por meio do ensino da arte. Então, eu acredito no ensino da arte, senhores, que traga ao aluno algumas posturas. Dentre essas posturas, eu posso pontuar que uma delas é que ele se torne um ser crítico e reflexivo. Então, é a partir do momento que ele observa obras, é a partir do momento que ele analisa obras, que ele faz leitura das obras, isso faz com que ele questione acerca dessas produções. E ele questionando acerca dessas produções faz com que ele não aceite tudo, como a gente via anteriormente, antigamente, aquela educação, dita educação bancária, onde o professor deposita o conhecimento e o aluno só absorve esse conhecimento. A gente tem uma educação agora, onde o aluno é o sujeito do próprio conhecimento. Ele é responsável pela construção do próprio conhecimento e nós, enquanto professores, temos o papel de mediador. Então, esses são os dos benefícios que eu vejo de nós termos a arte na escola. Então, formar uma geração de alunos, de futuros homens, mulheres, mulheres que são críticos e que são reflexivos acerca daquilo que eles recebem, muitas vezes, como informação. Então, ele recebe uma informação acerca de um assunto e ele se torna reflexivo sobre essa informação que ele recebe. Ele se torna um ser crítico acerca das questões que acontecem na sociedade que ele está inserido. A partir disso, além de ele ser uma pessoa reflexiva, crítica, ele se torna um agente transformador da sociedade do qual ele faz parte. Então, esse, eu acredito que pontualmente é um dos fatores dos quais eu vejo em quanto benefício e necessidade nós temos a arte na escola. O segundo benefício, eu posso falar que transita no campo das questões da sensibilidade. Então, nós geramos, nós criamos no aluno um saber do qual o Duarte Júnior já chamaria de saber sensível. Então, é um conhecimento por meio das questões do sensível, por meio das questões da percepção. O que que tange esse saber perceptível? É um saber que se dá por meio dos sentidos. Então, eu adquiro esse meu conhecimento por meio dos sentidos. Então, tato, paladar, olfato, entende? Mas isso é possível, professor? Sim, ele vai ter uma vivência, uma experiência significativa, como a gente vê nos textos do Jorge Larossa, que é, fala para um outro momento. Mas ele se torna, o saber se torna significativo a partir do momento que ele tem umas experiências que transformam e que modificam ele. Então, não basta mais que o nosso aluno saiba de um determinado assunto ou conheça sobre, ou viu falar sobre um assunto. Não! A experiência significativa para ele dentro daquele assunto é o que faz com que o conhecimento seja colocado em prática. Os nossos alunos perguntam o tempo todo, não só para nós, professores de arte, mas para os professores de biologia, para os professores de matemática, para os professores de física, química. Mas no que que eu vou usar isso, professor? Do que que serve isso? Para onde que eu vou usar isso na minha vida? E nós, hoje, temos o papel, enquanto professores, de apresentar a eles aonde que eles vão usar o conteúdo que nós estamos passando. Pensem comigo a seguinte situação. Nós, hoje, professores, não somos mais os detentores da informação. Isso gera em nós, professores, uma crise gigantesca. Por quê? Porque antes, ou eu, professor, sabia ou o livro ali sabia. E hoje, a informação está presente para ele nas redes. Entende? No ciberespaço, do qual o Pierre Lévy já discute nos livros lá do cibercultura, ciberespaço, inteligência coletiva. Ele fala que o conhecimento, ele está, a informação está disponível no ciberespaço, ou seja, na internet. Nosso aluno tem acesso a isso e a informação está lá. Então, tudo que ele precisa saber, quais são as cores quentes, quais são as cores frias, que dia morreu o Frida Kahlo, quando nasceu o Frida Kahlo, o que é expressionismo. Ele entra na internet, digita lá e ele tem a informação. Então, qual que é o nosso papel enquanto professor? É fazer com que essa informação se transforme em conhecimento. E o conhecimento, a construção do conhecimento em arte que eu proponho a vocês, se dá por meio de experiências significativas. Então, esses são os benefícios, que eu acredito eu, que nós temos em relação de ainda existir e de lutarmos por uma arte dentro da escola. Uma arte que transforma, que leva o aluno a refletir sobre assuntos, que leva o aluno a expor a sua visão de mundo, como ele pensa, como ele se situa no mundo que ele está inserido. Essa é uma arte que eu acredito que vale a pena ser, vale a pena brigar por ela. Ok? Música Música Música